Andar no Espírito Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1 A consciência é a voz do Espírito humano. A razão é a voz da alma ou da mente. A sensação é a voz do corpo. O Espírito Santo não testifica com as nossas sensações. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Tenho muito cuidado com o emprego da palavra sentir. Quando percebemos a presença de Deus no culto, há quem diga, eu a senti. Mas realmente não temos sensação física, e sim a percepção espiritual. Portanto, procuro distinguir entre o sentir físico e o sentir espiritual, porque as pessoas facilmente deslizam para a dimensão das sensações. Quando se sentem bem, dizem, glória a Deus, aleluia, estou salvo, estou cheio do Espírito, tudo vai bem. Quando, porém, sentem-se mal, fazem uma careta e dizem, perdi tudo, não tenho a mesma sensação que tinha, devo estar desviado. Se nos guiarmos pelas sensações, vamos meter-nos em crencas. Por isso, tantos cristãos vivem altos e baixos. Ó, estão dentro, ora fora. Chamos de cristãos ioiô. Esses não andam segundo o seu espírito, não andam pela fé, andam segundo as sensações. Confesse assim, não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não sigo as sensações, não sigo a razão, sigo a voz do meu espírito, a minha consciência.